Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Está aqui o livro de 93 e está aqui o livro de 89. Para dizer o quê? Para fazer um time campeão, você precisa de regularidade. Não dá para você fazer um jogo como foi feito contra o Fluminense e não dá para você fazer um jogo como você fez ontem. Diego, mas tem os desfalques. O time está sentindo desfalques. Cara, ontem a gente tomou o gol do Barreto. Ontem a gente tomou o cruzamento do Jonathan. Jogadores todos passados pelo Botafogo. Aí você vê o Arthur Caíque, que é andarilha aqui no futebol brasileiro. Você vê vários nomes de jogadores que até pouco tempo atrás poderiam estar vestindo a camisa do Botafogo, na época dos amadores. Então, os jogadores que estão no banco do Botafogo deveriam apresentar o futebol muito melhor. Outro ponto. Segundo algumas informações, o Thiago Almada já é jogador do Botafogo. Diego, mas eu ouvi falar que é para Henry Hoagland, a agência lá do John Textor. Mas a gente sabe que a prioridade dentro do momento do Almada é trazer ele para o futebol brasileiro. Adquiriu esse jogador por 20 milhões de euros. É um jogador que chega para somar, um jogador que é muito bom o seu futebol. Mas não dá para você não ter um elenco. Você quer trazer um jogador de 20 milhões, não dá para você ter jogadores que hoje seriam titular no Criciúma e não ter nível para ganhar no Botafogo. É inacreditável o desempenho da partida de ontem. O desempenho foi algo que aterrorizou até os torcedores que estavam animados. Minha mãe, em vez de assistir o jogo aqui, ela ficou abismada com o desempenho do Botafogo. E agora eu não sei qual é o desempenho do Botafogo. O Conto Fluminense ou o Conto Criciúma? Porque Conto Criciúma foi algo aterrorizante. E o Arthur Jorge tem que entender que ele precisa continuar evoluindo esses jogadores e cobrar comprometimento. O lance, o erro do Oscar Romero de abrir as pernas, fazer um corta-luz totalmente equivocado, totalmente sem noção, num jogo pegado, é inadmissível. Então, para ele não perder o comando, espero que no jogo contra o Bragantino que vai ser muito difícil, a atitude mude. É isso, estamos juntos. Seguimos trazendo atualizações do mercado da bola. Quero saber de vocês o que vocês acham do Thiago Almada. Valeu!